Música Fala ai galera tudo bem Fica a falar com vocês é o Raniro Gamer Trazendo mais vídeos para o canal E bom galera hoje eu estou trazendo vídeos Depois de muito tempo sem trazer vídeos É porque eu fiquei uma semana sem Trazer vídeos para o canal Porque estava correndo alguns erros e tal Algumas coisas aqui De vida pessoal mesmo E agora eu voltei a trazer vídeos E o vídeo de hoje É sobre um aplicativo chamado MCSkins Muitos youtubers de androide tem trazido Vídeos sobre esse jogo Sobre esse aplicativo E eu também estou trazendo o vídeo dele hoje O link para download vai estar na descrição do vídeo E também do blog Lá que eu faço parte de Minewood Bom esse aplicativo eu uso ele e recomendo muito Porque ele é muito bom para criar skins e tal E eu tenho usado ele muito Ultimamente para fazer skins Para usar no Minewood Tanto essa skin que eu mostrei agora Eu vou estar usando em outra conta Que eu vou fazer no Minewood Então eu vou mostrar algumas coisas simples Vai ser um vídeo bem pequeno Só vou mostrar como é que o jogo funciona e tal O aplicativo Ele é de criar skins Sério, nome de Diego E Algumas skins e tal Essa daqui não foi eu criei Que eu baixei e tal Tem essa daqui que eu usava muito no jogo antes Mas eu vou curar uma aqui de exemplo Só para Vocês verem Como é que funciona o aplicativo Esse aplicativo eu gosto muito dele e tal Dá para criar várias coisas Para criar várias coisas não Várias skins né Porra mano Ó Uma coisa que eu descobri há pouco tempo Não sabia seriam Esse aqui ó Você vai no menu lá né Quando você entrar no seu skin Você vai no menu E vai ter duas opções Essa daqui eu não sei para que que serve Ah tá certo Ah tá Para tirar a linha e tal E vai ter duas opções Que é essa daqui né Que eu descobri agora Essa daqui é o seguinte Ó Essa daqui é o seguinte Se você desativar ela Você vai ter que fazer assim e tal Fazendo as coisas e tal Se você ativar ela Vocês vão Vai Só passando um deles E já vai fazendo sozinho Entendeu Tipo Você vai ficar clicando em cada quadradinho Tá ligado Assumei a barra de Que ele estava gravando aí Desses bugs mesmo Então você vai passando Você vai fazendo Sua skin bem mais rápido Tá com um pouco de lag Mas você vê que eu estou gravando e tal Daí Outra coisa que tem É isso aqui Que ele é tipo para Se eu não me engano É para tirar assim Daí quando você está Sua skin lá no Minecraft Ou no Mine Builder Você vai ficar invisível Óbvio Nesse o balde e tal Daí Isso aqui É para Essa opção aqui em cima Não sei se vocês estão vendo Ela está sendo edificada Que é Color Picker Picker Não sei o que que é isso Mas E o que que significa É tipo Você está aqui com uma cor aqui em cima Na barra aqui De cores Você vai clicar em nenhuma E vai copiar Entendeu Vai copiar A mesma cor e tal A gente pode clicar aqui E vai mudar a cor ali Aí também tem essa opção Chose Chose Color Essa opção ela é tipo Para você mudar a cor Do pincel Essas coisas E tem esse hundo Que é quando você faz uma merda Aqui Você quer corrigir É tipo Fiz essa merda aqui Você vem aqui Ele volta Só no hundo ali Voltou Corrigiu Então é Um vídeo bem pequeno Só para mostrar e tal É Então é mais isso Esse aqui Se eu não me engano É para ativar lá O microfone Como esse microfone Tem essa opção Hatch Bem a canta A cabeça do canto ali Que é que Que é Muitos youtubers Tem Aquelas skins Que tem o fone Do lado Então aqui Nessa opção Hatch Você pode estar fazendo Um Mostrar como é que faz Um fone Uma pequena Tutorial Aí já Sim Aí você faz aqui Do jeito que você achar melhor Aí é assim Mais ou menos Do jeito que eu faço Aí então Você fez No caso Eu fiz uma merda Aqui Porque ficou bem Bem na cara do bicho Pronto Parabéns Agora não tem como tirar Legal Já não Tá certo Esse vem aqui e tal Então é um aplicativo Bem simples Só para mostrar Então Então é isso aí Galera Nos vemos o próximo vídeo Com O aplicativo Sei lá E Continua a sonora A série E se vocês gostarem Desse vídeo Deixa seu joinha Aí para ajudar O vídeo Inscreva no canal Se você não é inscrito E está vendo Esse vídeo agora Se inscreve no canal Para ajudar o canal E Então é isso aí Até o próximo vídeo Com um Um Atdown Game Uma tutorial E inscreve no canal Do meu parceiro Kidet Moshers Que ele está fazendo Uma série De Exploration E Então é isso aí Galera Falou Valeu E até o próximo vídeo E Fui Tchau Tchau Tchau